Música 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 Por favor não já Mas fica junto Que contigo eu me amava Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom quando você diz que vai de fora Vou bem mais na frente e dançar só um pouco Bom demais ter você comigo na boletinha Te pegar, te dançar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai de fora Tchau, tchau